Olá pessoal, eu sou Aurélio de Rosário, tenho 18 anos e vivo na África. E como vocês viram pelo título do vídeo, vim compartilhar aqui convosco aquilo que é o meu material de pobre para o ano 2020. Se você já gostou do tema, deixe like, se inscreva no canal e depois de assistir o vídeo, minhas redes sociais também estarão aqui embaixo. Cliquem lá, vão lá me seguir. E como vocês já devem saber, porque postei um vídeo no Stories, mostrei aí meu celular quebrou, vou ficar alguns dias sem celular. Espero que seja um curto período, para que possa trazer muitos vídeos aqui no canal. Peguei um emprestado aí para editar, depois postar. E vamos ver assim, como vamos conseguir se estabilizar para nunca faltar vídeo no canal. Já disse aí pessoal, deixem like, se inscrevam e vamos continuar aqui. Primeiro pessoal, tem essa mochila aqui, mochila da Champion. Essa aqui, acho que muitos de vocês conhecem essa marca. Champion, uma mochila aqui. E todo o meu material escolar está aqui dentro, se vocês não acreditam mano. Tudo está aqui dentro, vou mostrar primeiro aqui para vocês. Primeiro tem esse caderno aqui, de seis disciplinas. Existe de cinco também, mas esse é de seis. Como vocês podem ver, tem cinco divisões e seis disciplinas. Para quem não sabe, também é um curso de Direito. E nesse segundo ano de Direito, eu tenho seis cadeiras. Primeiro tem aqui, nesse primeiro semestre. Tem esse primeiro, não sei se dá para ver, acho que não dá para ver. Primeiro eu tenho esse aqui, essa primeira parte de Direito Ambiental. Depois, na segunda parte, Direito Constitucional. Já estudamos bastante. Terceira parte, Direito Administrativo. Quarta, Teoria Geral do Direito Civil. Quinta parte, Direito Econômico. E na sexta e última, nesse caderno, mas é a última cadeira que tenho. Como eu disse, tenho sete. É Direito Penal. Também já estudamos aqui bastante. E é isso mesmo, pessoal. O primeiro material que vou mostrar para vocês, esse caderno aqui, tem Kylian Mbappé aqui na frente. E aqui tem ele de novo, Mbappé. Aqui o Gerard Piquet. Isso aqui foi jogo, não sei se foi da Copa do Mundo. Copa do Mundo desse ano, Espanha e França se encontraram. Me recordem, pessoal. Não me lembro desse jogo. Recorde-me isso, se encontraram. Porque já eu só lembro de outros jogos das duas equipas. Por exemplo, da Espanha contra Portugal. Quando o Cersei fez uma triga. E o primeiro é esse. Depois aqui, na parte traseira, tem o Cristiano Ronaldo, o melhor jogador do mundo, na minha opinião. Se você não acredita, eu queria ter o mundo e coloque outro jogador como melhor. E depois tem aqui, aparentemente, uma modelo. Não conheço quem. E aqui Kylian Mbappé, melhor do mundo, futuro melhor do mundo. E depois, é a própria mochila. Depois dessa própria mochila aqui. Lembrando desse caderno, eu comprei por 300 meticais. Deixa eu colocar aqui para ver quando que fica isso em real. Em real, fica... What the fuck? Esse é o meu novo celular, pessoal. É só para segurar chamadas mesmo. Para não perder chamadas. Porque tenho algumas encomendas que comprei via internet. E alguns presentes também que enviaram para mim. Colocaram meu número de celular. Por isso, não posso estar fora de linha. Se não, perco tudo. Como eu estava a dizer, isso aqui foi... Esse caderno foram 300 meticais. Isso em real dá 21. 21 real só é um caderno, mano. Acho que em Brasília é mais barato do que isso. Não sei, né? Depende, esses cadernos são mais caros. Porque tem 6 disciplinas também. Devem ser mais caros também. Acho que chega também a se aproximar. Mas é isso, mais ou menos 20 a 21 real neste caderno. Vamos contar como 21 real no caderno. Essa mochila aqui foram... 500, 500... 600 meticais, sim. Foram 600 meticais. 600 meticais. Eu queria comprar por 550 no co. 600 meticais. Dividir por 14. É 14 alguma coisa, mas eu te coloco a 14. 42 reais nessa pasta. E esse caderno. Esse 21. E depois... Aqui, essa pasta aqui vem com... Um estojo. Estou recebendo uma ligação aqui, não sei de quem. Mas me deu bip, não é ligação. Deu bip, acho. Eu acho que eu ia ligar. Tem também essa aqui. Que vem também com essa... Mochila também da Champions. E aqui... Tem algumas... Canetas. Tem... Eu não gosto de... Tem quatro canetas. Eu não gosto de escrever com tampa. E não escrevo também com caneta preta. Eu sou somente azul e vermelho. E não gosto de tampa. Ahn? Mas por que? Deixa eu mostrar meu material escolar. Tá dito. São quatro canetas, como eu disse. Não gosto de tampa. Ela são pela qual... Essas duas que eu já usei... Não tem tampa. Essa vermelha também... Tem. Mas em breve eu não terá. Porque eu tiro... E deito das pessoas que gostam de... Escrever. Tenho uma colega minha. Que não consegue escrever sem tampa, mano. Não consegue. Enquanto eu consigo... É o melhor método pra mim. Tem essas duas aqui. Que não tem tampa. E tem essas que tem tampa. Cada caneta. Está a dez meticais. Deixa a totalizar. Cadê aquele celular? Cadê o meu iPad? Meu iPad. Onde que eu deixei? Pessoal, viram como eu estou desleixado? Esqueci, eu deixei meu iPad. What the fuck. iPad, cadê tu? Mano, será que perdi ao vivo? Ah, não. Não está aqui. Tem. Essas quatro canetas. Totalizando dez meticais. Dez, dez, dez. Quarenta meticais. Quarenta meticais. Dividido por quatorze. Dá dois reais. Dois reais nessas canetas. Então, é praticamente cinquenta centavos cada caneta. Deve ser isso. Está aqui. Quatro canetas. Dois reais. E é basicamente isso, pessoal. O meu material escolar. É somente isso. Até deixa eu tirar essas duas aqui. Pra fazer uma capa. Muito da hora. Até aqui, pessoal. Meu material escolar. Já deu pra fazer. Pra fazer um bom print. Mas é isso mesmo, pessoal. É isso. Nada demais. É um material mesmo. Minimalista. Muitos confundem minimalismo. Pensam que minimalismo é só comprar coisas baratas. Não. É comprar coisas essenciais. Não é comprar coisas baratas só. É comprar coisas essenciais. Coisas que você vai usar. Pode gastar muito. Mas que isso vai satisfazer também muito. Mas se tiver algo que estiver a menor preço. Faz a mesma função. Tudo. Eu acho que não vale a pena gastar muito, né? Mas é isso mesmo. Basicamente, pessoal. Quatro canetas. Essa pasta aqui. O bom é que já vem com esse estojo aqui. Pra não deixar a caneta bagunçada. Eu não gosto de bagunça. Isso aqui. Eu não gosto de bagunça. Mas sou muito bagunceiro. Tem essa pasta. Vem com aquele estojo. E comprei esse caderno à parte. Tenho que comprar mais um caderno. Porque falta ainda caderno de uma cadeira. Ou uma disciplina. Mas é basicamente isso, pessoal. Agora vamos ver qual foi. Qual é o total. Seiscentos meticais em pasta. Caderno. Trezentos meticais. Quarenta canetas. Isso dá novecentos e quarenta meticais. Isso dividido por catorze. Sessenta e sete reais. Dividido por catorze. Mas é sessenta e cinco ou até sessenta. Mais ou menos. Porque tem catorze. Ficula alguma coisa. E quase quinze. Mas eu não coloquei. Coloquei catorze. Mas é basicamente isso. Pra já. Vamos ver também. Novecentos e quarenta. Em euros. Dividido por setenta. São três euros. Para quem usa euros aí. Mas é isso mesmo, pessoal. É isso. Agora vamos colocar também. Se não, vamos começar. Ah, você esqueceu aqui pessoal de Portugal. Também te acompanha. Não converte para euros. A pasta. São oito euros. Caderno. Quatro euros. Caneta. What a fuck. Caneta nem chega. A ser. Caneta é zero. Ponto cinquenta e sete euros. Zero fórgula cinco. É isso mesmo. São centavos. Caneta nem chega a um euro. Só pra vocês verem como o euro é super valorizado. É mais caro que o dólar até. Deixem like. Se inscrevam no canal, pessoal. Foi basicamente isso que eu queria mostrar pra vocês. E deixem mais gestões de vídeos que vocês querem ver aqui no canal. E eu também ando sempre com porchete, mano. Ando sempre com porchete. Porque pra em vez de ficar carregando um monte de coisa na mão. Como celular, óculos. Basicamente o vídeo foi este. Espero que vocês gostem. Se gostaram, deixem like. Se inscrevam no canal. Até a próxima.